Oi, oi, Tugutu, Tugutu, oi, oi, Tugutu, Tugutu E eu novinha, tu conhece o DJ Thiago Ross? Então vamo pro quarto comigo pelado, então senta com força na minha piroca Senta, 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 sua puta gostosa Senta, 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 sua puta gostosa Vamo puxar teu cabelo batendo a sua bunda de chama de calcio A chama de puta e de xigar, e filha da puta Te boto no macete, te taco no macete Tem que bater na piranha dentro de quatro parede Te boto no macete, te taco no macete Tem que bater na menina dentro de quatro pietes Então vem fuder, bem gostosinho Então vem fuder, bem gostosinho Primeiro eu te bato, depois eu faço carinho Primeiro eu te bato, depois eu faço carinho Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar minha piroca rolinha se tu vem com a buceta e começa a sentar Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar minha piroca rolinha se tu vem com a buceta e começa a sentar Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolar na xereca menina na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolar na xereca menina na minha piroca de cima pra baixo Oi, tu gutú, tu gutú Oi, tu gutú, tu gutú Tu conhece o DJ Thiago house? Então vamo pro quarto comigo, pelado Então senta com força na minha piroca Senta, 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 senta Só puta gostosa Senta, 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 senta Só puta gostosa Buzando o cabelo, batendo a sua bunda De chama de cachorro, chama de puta E de xigola E filha da puta E de xigola E filha da puta Te bota no macete, te taco no macete Tem que bater na piranha Dentro de quatro paredes Te bota no macete Te taco no macete Tem que bater na menina Dentro de quatro paredes Tá velho, fudê Bem gostosinho Tá velho, fudê Bem gostosinho Primeiro eu te bato Depois eu faço carim Primeiro eu te bato Depois eu faço carim Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou te botar o meu piroco Arrugulhinho se tu vem com a buzeta E tu começa a sentar Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou te botar o meu piroco Arrugulhinho se tu vem com a buzeta E tu começa a sentar Cacete, caralho Cacete, caralho Vai rebolar na xéria com a menina Na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho Cacete, caralho Vai rebolar na xéria com a menina Na minha piroca de cima pra baixo